Olá! Voltemos! No último episódio a gente conseguiu um pokémon que tem testículos expostos. Opa! Oxi! Eita! 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 Sabe esse riozinho aqui? Não! 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 3 quadradinhos tem esse pokémon. E não é sempre que ele aparece. Não é 100% de vezes que ele aparece. Ele é mal pouco que aparece. É, então você tinha que ficar pescando em cada quadradinho assim. É uma porcentagem tipo 1%. Acho que é tipo, é. Pra você ter... Eu não lembro a porcentagem de que Feebas aparece. Ó, mas espera aí. Era estipulado o quadrado correto pra todo o jogo? Não! A cada dia muda esse quadradinho. Mano, era muito... Porque minha altura fica muito baixa. Mano, você podia ficar procurando horas. Essa era a forma de você conseguir o Feebas nessa geração. Você pode ficar procurando horas no quadrado errado ou no certo. Ou mesmo no certo você pode não achar. Achar que é o errado. É, você não achar. Achar que é o errado e mudar. Então eu fico tipo, essas horas eu fico, por que? Por que que eles fazem isso? Eles são uns buff. Qual é o sentido de fazer isso no jogo? Imagina... E eu tô falando isso com essa indignação, por que eu era uma criança nessa época. E aí, menino? E aí, menino? E aí, menino? Aí, ó, lá vem o ninjas que nível 100 cume-se, né? Isso é verdade. E aí, tipo, era uma coisa super... A criança é que se tivesse um Feebas, vixi, ela era um deus. Ela era um deus. Ela era um deus. Nossa, você é meu herói. Oh, peraí. E aí, nessa busca aí de Fusca e o G-Dinja, você treinou nos matinhos tipo Pokémon nível 10. É, eu falei isso. Nível 100, você não achou nenhum Shiny? Não. Nossa. Não que eu me lembre. Acho que não. Meu único Shiny da terceira geração, acho que foi o Seadot. Porque eu me arrependi pra caramba de ter evoluído pro Shifter, porque o Shifter não muda quase nada. Nossa, velho. Porque se você for ver, depois de um certo nível, você vai precisar encontrar uns mil Pokémon. Porque eu lembro que, tipo, o Seadot é vermelhinho com meio que preto, assim. Aí eu achava mó da hora. Aí eu evolui pra Undersleaf. Aí o Undersleaf também é vermelhinho, a máscara dele é vermelhinho e o resto é preto. Eu achei mó da hora também. Aí eu falei, nossa, mal espero pra ele evoluir e ficar um Shifter muito louco. Porque eu achava o Shifter mó da hora, assim. E aí evoluir ele é quase igual ao Shifter normal, assim. Aí ficou tipo, por quê? Qual é o sentido de ter um Shiny que é quase igual ao Pokémon normal, assim? Não faz sentido nenhum, assim. Por isso que existe Ultra Shiny. Porque o... O legal do Shiny é que ele é diferente do Pokémon normal, né? Aí qual é a diferença se o Pokémon é igualzinho? Tipo o Garchomp Shiny, o Gengar Shiny. É pra mostrar que o Shiny, às vezes, vai com o Shiny, assim. Pra quê? Pra quê? São pequenas mudanças, somente. Então, ó, gente. Esse é o episódio dos rancor da vida, aqui. Eita! Ah, não! Eita! Bicho, onde está? Eu procurei pra você. Ela tava reclamando lá embaixo, ali no rio. Eu tava gritando com o mundo, ali. É a verdade, a gente nadando, assim. Gritando. Porcaria! Não encontre-se Fibas, maldita! Nadando, assim. Em cima do Stauri. O Stauri tá tipo, Desculpa. Por favor, não me bate. Será que ficou mais forte? Deixa eu conferir isso. Pronto com seus Pokémon? É claro que você está. Mais forte! Desafio! Prepare-se, é a última vez que a gente luta com ela. Ah, não? Como assim? Como a última vez? Que eu me lembre. Ah, não é o rival que você enfrentou? Olha, Malcom! Que nem na Red Blue. Claro que não, menino. Presta atenção na vida, menino. Poxa, no Omega, o pior dessa vez, você luta mais uma vez. Não, menininha. É, menininha. Mas eu acho muito estranho, porque acaba tanto cedo a última luta com ela. Ué, mas com que a gente luta, então, depois? Ninguém, né? Não tem mais ninguém. É só o campeão, né? Tem o campeão, tem o Ardett. É só o campeão. Que o campeão, nesse jogo, eu vou contar também. Outra coisa é que eu fico revoltado também, o campeão nesse jogo aqui. Vamos falar. Hoje é o episódio dos Rancor aqui, mano. Ah, achei legal. É, desse jogo? Do Emerald? Sim. Você prefere quem? Não, eu prefiro. Do Ubisoftfiro ou do Emerald? Ah, prefiro do Ubisoftfiro, mas tipo, depois. Mas não lembro o que é o Pokémon Carlinhos. Depois também não lembro, tipo, por ser o outro. É. Eu vou. Quando a gente chegar lá no oitavo em seguida, eu falo por quê, tá? Porque assim, qual é o sentido? Qual é o sentido? Ué, Pokémon Company. Qual é o sentido? Às vezes na vida. Será que as coisas não fazem assim? Cala a boca você! Cala a boca. Cala a boca. Vai caçar a Feebas lá, vai. Eita, meio dark, né? Não dou um Sleaze ou agora um... Ela é... Ela é gótica. Você não sabe, mas ela... Por que que não matou, pô? Você não sabe, mas ela é gótica. Ela vai ter um... Ela é amiga da Karen, lembra? Da Karen. Ali de quatro, lá da... De Jotô. De Jotô. Falando em Jotô, esses dias... Pokémon... O canal do Pokémon no YouTube tá botando os vídeos das aberturas de anime do Pokémon. Aí tem vindo o Jotô, mano. Eu fiquei tipo... Tem um Jotô! Aí tem outra música lá que era mó legalzinha também, da segunda geração. Que eu não lembro. Que é aquele... Pokémon! 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 Essa música era mó legalzinha também. Eu nem lembrava dessa música. Eu lembrei por causa desse videozinho aí. Aí eu falei... É, segunda geração tem umas músicas da hora. Pra mim, na minha opinião, tipo... A partir da... Terceira geração que as aberturas começaram a ficar meio... No dublado, sabe? É que eles começaram a cortar, né? Eles começaram a, tipo... Fazer de qualquer jeito as... 30 segundos. É, começaram a fazer de qualquer jeito as... É, começaram a fazer de qualquer jeito as aberturas. Na verdade, é. Mas é com todos os americanos, né? É, os americanos que fazem as dublagens de qualquer jeito. Mas eu tava vendo... A 4Kids muito boa. Mas eu tava vendo... É... Não sei onde é que eu vi... Que... Estavam falando, né? Olha o maino aí, ó. O Pikachu. Quanto tempo? As temporadas, né? Alguns animes tipo... Naruto. Que veio pra cá. A primeira temporada lá era uma música motos. Depois eles começaram a pôr a música japonesa. É, porque ele... Não, então. Mas falaram que é, tipo... Normal mesmo lá do Japão, já. Na verdade, já vem... De lá já... Eles devem ter visto os... Só meio que... Ó... Eles devem ter visto os... O bicho das openings que tem no dublado assim. Falou... É... Não, faz... Pega o nosso mesmo. Nossa, tem o... A opening de Naruto da Alemanha. É muito boa. Que? É muito boa. É boa... Irônico? É boa e irônico. Ah, tá. É boa e irônico. É boa e irônico. Até não precisa mais... Olha... 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 Olha o português. Olha o português. Então eu não preciso mais se preocupar. Continue assim. Aqui. Eu tenho um presente pra você. Aê! Aleluia! Aleluia, Jesus! HM2! Pena que a gente não vai poder usar agora. Aleluia! Aleluia! Quanto que a gente foi pra lá e pra cá sem ter fly. O... 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 O Daniel! O Daniel! Veio... Ame. Ah ha... O que caiu? O que caiu? Já percorreu, bicha? Eu passei por um treinamento quando... Eu só passei por um treinamento quando eu andei de bike. Fala baixo, eu não sou bicha não. Você é um daquele treinador, não é? Era óbvio que sim. Mas aquele treinador ficou chateado. Aquele treinador ficou chateado. Sene Santos fez uma visita. Vejo que vocês lutaram com muita frequência. Mentira, a gente só luta todas as vezes Agora você vai para o Dino de fortuna Eu espero que eu consiga agora Bem, já vou agora Que isso? Se você fizer uma visita hoje Opa, deixa eu ver aqui Vamos fazer umas coisas importantes Não tem dupla Não, só vou lutar com ele O que? É real isso? É real isso Bota aqui pra ouvir Mano, que isso mano Mano, que isso mano Mano, que isso mano Sério que teve alguém Quem que pagou uma pessoa pra fazer isso? Nossa, isso é muita vontade de tipo Iniciante De paródia Iniciante Tipo assim, você acabou de ir na sua faculdade Vamos fazer um Um videozinho aqui Aqui ó Parece um video de trabalho de colégio assim Que as criancinhas não sabem fazer Nem mexer no movie maker assim Que triste Gente, não sei Alguém foi pago pra fazer isso, viu? E muito bem pago Muito bem, não sei né Porque do jeito que tava Talvez a pessoa estivesse com raiva e fez desse jeito aí Vai que a pessoa tava com raiva Vai que a pessoa tava com raiva Aquela ceninha lá de vários Ele foi embora Ele foi embora da vida Deixa eu botar o cotonete Esqueci de botar fly no cotonete agora Ia ajudar pra caramba hein tio Fachada Fachada Então Hinata Você tem o poder da chave Quem você salva Ser eliminado Pra prova do Lilia Naruto-kun Naruto-kun, volte pra cá Você não corre mais Biscos Aí já vejo tipo ele zoando só Você tá aí, seu trouxa Eita É, a gente tinha que fazer o Big Brother Não De Koroha A gente faz as montagens A gente faz as montagens, sério Aí a gente faz as vozes Pega as cenas que tem deles mesmos Tipo É Nossa, tem um alfa do Naruto O que? Algum invisível tá no caminho Mas sou eu cagando aqui no bar Deixa passar Tem um alfa do Naruto que é tipo das Olimpíadas Ai droga, não queria Que tem os Ginkana de correr Só que ia dar muito pra você Tipo as provas do Big Brother com isso Ah, vamos fazer Mano, você fez a sua faculdade pra quê? Pra gente fazer esse negócio Não, isso não é justo Mas não é, mas você vai fazer vontade Mas a gente pode fazer um jogo de Big Brother Com os personagens de Naruto, ué Mano, ia ser muito legal Olha um processão na cara assim A gente não fala, a gente fala que é o Laruto É o Larica A Hinata É a Hinata mesmo, mas com R Meio cracudão assim Hinata com R Hinata com R Hinata A gente pega Vai ter o Sasuke sem o u assim Sasuke Sasuke Com q u assim Sasuke Bem rueseiro assim Você sabia que O nome do Sasuke Vem de um ninja lendário Eu sei, é de uma lenda japonesa Da mitologia Sarutobi Sasuke Olha só, o cara é parente do terceiro Hokage Não, mas eu tinha ouvido falar Mas tem vários personagens do Naruto Que são baseados em lendas Até a Qual o nome da demônia Final Kagura Seren Kagura É rapaz É né O Suzano É tudo ligado A gente na verdade Tá jogando Seren Kagura Mas na verdade É uma continuação de Naruto Tem também Suzano Tem... Vocês acham que foi Naruto que inventou tudo isso né rapaz Ou Brasileiro Ou Brasileiro Vocês acham que foi Naruto que inventou todos esses nomes ai né Ah mas geralmente toda obra tem isso né É sim Amaterazo Amaterazo Suzano É Itachi não É Suzano que inventou foi Os brasileiros né É Osasco Tem Osasco lá Tem Osasco lá No interior, Suzano Ah então o brasileiro Tá achando que Naruto que inventou essas coisas Achei que morreu pra entender Que me entendi Ah é aquela cidade no interior Como se fosse lá Não Ah tipo Ah que música boa dessa... Dessa cidade Eu gosto dessa música Vamos pro ginásio Vamos 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 Opa Pera aí Deixa eu... Ensinar... Fly Presta atenção Presta atenção Presta atenção que você tá muito desatento Presta atenção Para de pensar nos... 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 Nos pênis ai Para de pensar nas garotas do ser no calor Isso é outro dia que a gente vai gravar hein Para com isso Sabe quando hein Vai saber Vai saber E você não vai usar banheiro nesses dias que a gente vai gravar não Você não vai usar banheiro Você não vai usar banheiro não Ixi eu acho que eu cliquei pra gravar o vídeo Ah que bom hein Daniel Ops 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 Tem pokémons que evolui quando são trocadas Pode chegar o Daniel ai Mete xingão mesmo É aproveita e se inscreve no canal Ah muito trouxa Muito trouxa Na verdade eu to tirando a roupa aqui Vocês não estão vendo É verdade Você não sabe mas o Diogui ta fazendo uma chupetinha Caralho O que? O que? O que? Mas se eu tivesse Ele ta fabricando uma chupeta para um bebê Mas se eu tivesse fazendo Se eu tivesse fazendo mesmo seria uma chupetinha Bufu Ooooooooooooooo Bufu Xingou a mãe Iiii chamou de lagartixa hein Que jogou contra a parede É no ginásio mesmo Fica na sua ai menino Vai deixar para o próximo Você já tirou nossa cara do vídeo Nossa linda cara do vídeo Tirei mesmo É Agora o vídeo ficou mais feio Sai na frente Vadir Você também Vadir Coloca a minha foto Eu vou mandar para vocês Coloca a minha foto Isso é a minha foto Maravilhosa Que que ta acontecendo? Não Eu to encostando alguém Opa Opa Foi um peito isso Opa 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 Seu pênis Tchau Então vocês O nerd O nerd Deixa eu falar com você Opa 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 Gente Você ta vendo que tem uma coisa ali né Eu lembro onde foi Foi lá Vai ser bom Foi na primeira Foi na rota que a gente consegue o ninca né Que eu fiquei treinando ninjas aqui Então Porque é bom mano Se eu ia conseguir o ninca É Pena que a gente não ia trocar por ninguém não essa equipe Vá meu Pokémon Pássaro Vá Esse estário bosta ai Tchau Falou mal do Patrick Você que é fã do Patrick Comenta ai Se inscreve no canal Dá um like no vídeo E xinga o Dioguinho Então gente Deixa eu ver Você que sabe ai Ah Dá um pouquinho de tempo Vamos vim pra cá Rota 120 Fala ai o Vadir Só luta com ela e a gente acaba o episódio Beleza Beleza Então tá Então vamo lá Então ok É a dama para sol Florentina 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 de Jesus Calma Você tem que ver Que coisa que eu tenho aqui do céu Faz isso ai mesmo Você vai apagar com o seu corpo Quer dar o seu corpinho pro Daniel? Você nem usa né Esse termo tipo Eu parei de jogar Will Coitado Hippie né Hippie Will Eu vou quebrar Então pode quebrar Ontem dia eu coloquei LoLzinho Pra assistir Os cara falando nada Os gameplay de LoL Na TV? E vai e vai vai E vai e vai vai E é PENTA KILL PENTA KILL Vai ter campeonato de LoL internacional Que vai ter o time brasileiro lá Vamo ver como que eles vão fazer Como eles vão perder rápido como todo time brasileiro vamos deixar ele perder pro Zolinho então mano, mas sabe porque o Brasil é forte disso ai? é porque o brasileiro não sabe se organizar o brasileiro só sabe do futebol o brasileiro ele quer brilhar todo brasileiro tem esse sonho todo mundo pensa que é ralé porque é brasileiro e ai ele quer brilhar ai o que acontece, ai eles ficam jogando ai um quer mitar mais com o outro não é nada, os cara nem mita sozinho como é que vai mitar então é essa a questão os cara já são ruins sozinho e ele quer mitar sozinho eles nem tentam mitar mais o único cara que tentava mitar era um jogador chamado BRTT e ele é tem que ter BR no nome né e ele mitou uma hora lá ele ganhou num cara americano deixa eu segurar a mãozinha dessa menininha aqui BRTT é maior que The Bolife eu vou segurando a mãozinha da Florentina aqui pera ai rapidão tchau gente tchau cortei o joguinho tchau 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 tchau